Olá, cursistas! Continuando os nossos estudos, na aula de hoje falaremos sobre os temas muito importantes na gestão da EAD. Quais sejam? As especificidades entre educação à distância e presencial. Uma análise da recente história da EAD demonstra-nos mais um movimento de contraposição entre estratégias pedagógicas presenciais e à distância, do que complementaridade das possibilidades e riquezas de ambas as modalidades. Consideramos de extrema importância não contrapor as modalidades, mas entendê-las nas suas especificidades e compreender que essas particularidades de cada uma é o cerne da riqueza que a outra modalidade deve ter, como complemento de si. Antes vale mais compreender o que podemos agregar de uma modalidade à outra, caminhando rumo à educação de qualidade, sem interessar quais sejam presenças ou distâncias, são adotadas nas relações pedagógicas. Acreditamos que a raiz de certos preconceitos reside nessa dicotomia presencial e distância. Essa contraposição entre educação presencial e educação à distância faz menos sentido ainda quando observamos que a maioria dos programas de EAD brasileiros estão surgindo no seio de instituições de ensino superior tradicionalmente envolvidas com a oferta de cursos presenciais. Essa situação de incorporação da EAD no âmbito de instituições de ensino presencial também traz à tona questões legais, que podem oferecer cursos pela modalidade de educação à distância. Como a instituição pode receber autorização ou o direito de oferecer cursos em EAD? Essas são perguntas básicas que um bom gestor ou especialista interessado em EAD deve se fazer para compreender e estruturar um novo sistema de educação à distância. Entendemos as modalidades como complementares e não como substitutivas. Assim, não devem ser contrapostas. Essa análise é importante porque está diretamente relacionada aos princípios legais de cada modalidade. Podemos dizer que, no âmbito da EAD brasileira, já há uma vasta normatização dos processos de ensino-aprendizagem. Adiante, detalharemos alguns aspectos dessas questões legais vistas do ponto de vista de um gestor da modalidade. Os processos legais da abertura de cursos na modalidade à distância. Seja uma instituição nova ou uma instituição que já oferece cursos consolidados, ambos precisam pedir autorização para oferecer os cursos pela EAD, pois não é um processo automático. O credenciamento para oferecer um determinado curso presencialmente não dá o direito de essa instituição oferecer o mesmo curso pela modalidade de EAD. Os gestores e educadores envolvidos devem solicitar o credenciamento específico para oferta de cursos à distância. O que é credenciar uma instituição? Como podemos verificar na página oficial do MEC, a instituição interessada em oferecer cursos à distância precisa pedir, solicitar, credenciamento específico, comprovando a sua capacidade em oferecer tais cursos. Para iniciar a oferta de cursos, a instituição deve pedir autorização junto ao MEC e, quando o curso de graduação tiver completado 50% da sua carga horária, a instituição deve solicitar ao MEC o reconhecimento. Para isso, a interessada deve observar disposições legais que tratam especificamente da EAD, partindo do referido artigo da LDB 9.394, de 96. O processo de credenciamento para oferta de cursos de EAD pressupõe um conjunto de elementos que, de modo dinâmico e complexo, contribuem para uma melhoria na qualidade de ensino de aprendizagem. Por exemplo, a necessidade de polos de apoio presencial, a obrigatoriedade de acervo bibliográfico, o acompanhamento pedagógico especializado, a presencialidade das avaliações dos estudantes e a submissão aos conselhos profissionais, entre outros aspectos. São elementos importantes a serem observados pelos responsáveis por cursos à distância. O credenciamento, a autorização, o reconhecimento. O reconhecimento são modalidades de atos autorizativos. O credenciamento e recredenciamento das instituições da educação superior e de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos de graduação. Quais são as legislações que regem a educação à distância? A LDB 9.394, de 96, como marco inicial. Em dezembro de 1996, foi aprovada uma lei de diretrizes e bases da educação nacional, identificada como a LDB 9.394, de 96. Depois de 25 anos de vigência da última legislação educacional, temos formalizado um marco essencial para a educação brasileira, especialmente pelo seu caráter democrático e participativo pela sua abrangência. Esta lei representa um grande avanço para os brasileiros. Ela abarca e reformula todos os níveis de ensino e vários aspectos especiais do sistema de ensino brasileiro, incluindo a educação à distância. É a dele. Pela primeira vez na história, essa modalidade de educação é mencionada numa legislação nacional, o que representou grandes contribuições para pensar e fazer educação para além dos padrões tradicionais, estabelecidos em tempos e espaços sincronos e inflexíveis. Partindo do princípio que define a função de educação na referida LDB, desenvolvimento pleno dos brasileiros para a cidadania, para o trabalho. É possível demonstrar que a EAD surge no bojo da LDB como um importante catalisador de mudanças e melhorias da qualidade educacional. Neste sentido, analisar a relação entre a educação à distância, EAD, e a atual Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, pressupõe considerar que a EAD não deve ser vista como concorrente com a educação presencial, mas como proposta complementar, ou seja, a educação à distância não deve ser tomada em substituição à educação presencial. Defendemos que todo cidadão deve fazer educação presencial ou à distância, dependendo de suas possibilidades. Há aspectos positivos em cada modalidade, mas o principal motivo para a escolha da modalidade de formação deve ser as condições de cada indivíduo. Dessa forma, considerando as ricas possibilidades pedagógicas da modalidade de AD para além daquelas já tradicionalmente exploradas em outras modalidades. A educação presencial constitui uma educação complementar à educação à distância e vice-versa. A educação sempre desempenha diferentes funções numa determinada sociedade e ao longo da história brasileira podemos caracterizar a educação a partir de sua função social. Obviamente, essa caracterização pode ser feita em termos positivos e negativos ou em termos políticos ou técnicos do ponto de vista da dominação ou da libertação ou ainda na ótica da formação humana ou do disciplinamento. Sem entrar nos meandros dessa discussão, chegamos à atenção para o fato da análise da relação LDB-EAD ter como pano de fundo um motivo propulsor da EAD nos últimos 10 anos a função de atender uma crescente demanda social específica. Essa noção de que a EAD não é concorrente da educação presencial e de que a educação atende a determinada função social facilita a compreensão de que uma nova modalidade educacional emerge para auxiliar no desenvolvimento humano na ampliação do processo civilizacional na melhoria das condições de vida da população isto é para atender as atuais funções sociais da EAD. A EAD emerge como forma alternativa de formação e para unir forças com formas tradicionais da educação. Neste sentido a lei de diretriz e bases possui o mérito de ter inserido pela primeira vez ao menos o artigo em seu texto referente à EAD diretamente o artigo 80 da LDB que diz o seguinte O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. O parágrafo primeiro diz o seguinte A educação à distância organizada com abertura e regimes especiais será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação à distância. As normas para a produção controle e avaliação de programas de educação à distância e autorização para sua implementação caberão aos respectivos sistemas de ensino podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. A educação à distância gozará de tratamento diferenciado que incluirá cursos de transmissão reduzidos em canais comerciais de rádio e difusão sonora e de sons e imagens. Concessão de canais com a finalidade exclusivamente educativas. Reserva de tempo mínimo sem ônus para o poder público pelos concessionários de canais comerciais. com esse artigo 80 da LDB criou a abertura legal para a educação à distância estabelecer-se como modalidade educacional isso é atribuiu-se o caminho para novas possibilidades educacionais. Nesse sentido merece destaque também que além do artigo 80 também sugere articulação entre a EAD e outros aspectos educacionais. A exemplo dessa modalidade a educação para a formação de professores em exercício. O artigo 87 do parágrafo 3º diz que cada município é supletivamente o Estado e a União deverá realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício utilizando também para isso os recursos de educação à distância. Através da educação à distância os professores recebem formação sem deixar suas atividades docentes cotidianas sem deixar seu trabalho o que pode ser uma possibilidade peculiar à EAD capaz de trazer benefícios também ao professor em formação. Do ponto de vista pedagógico esses benefícios evidenciam-se na ideia de formação em serviço o que em geral é impossível pela modalidade de educação presencial. A EAD possibilita espaços e tempos de ensino-aprendizagem adequáveis à formação e estudantes distintos e em diferentes lugares e momentos. Podemos considerar que a LDB vigente representa um pontapé inicial para atender ao que se estabeleceu como desafio. A educação à distância precisa ser pensada como parte das disciplinas implantadas para reduzir as desigualdades e não como instrumento para aprofundá-las. No texto apresentamos algumas contribuições no sentido de pensar a educação que nos ajudam a entender que a EAD surge ou é estimulada. No Brasil como há respostas às crescentes demandas sociais por formação superior e é estendida a um público submetido a condições adversas dificilmente adequáveis às formas tradicionais de educação. Essas condições adversas envolvem questões espaços temporais perfil do público atendido formação e serviço otimização dos resultados educacionais socialização dos conhecimentos concentrados em centros especializados melhoria das condições de vida de populações distantes dos grandes centros industrializados por meio da educação. A educação à distância é uma modalidade que se mostrou capaz de atender a maioria dessas adversidades especialmente a partir da LDB vigente do ponto de vista legal e do desenvolvimento tecnológico deste século 21 do ponto de vista da capilarização técnica da sociedade. Desde a publicação da LDB a EAD vem sendo fértil terreno para o desenvolvimento de boas propostas pedagógicas e de investigação como espaço de efetivação de ensaios pedagógicos de educadores e pesquisadores. Nesse sentido merece destaque a publicação de documentos como os referenciais de qualidade para os cursos à distância. Este documento toca em pontos importantes que devem ser considerados para fazer germinar boas propostas de formação pela modalidade EAD. Os princípios estabelecidos nesses referenciais representam um largo passo na busca pela qualidade educacional. Adiante retornaremos este documento para trabalhar melhor a relação entre qualidade e EAD. Legislação da educação à distância passado, presente e perspectivas. A lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 a lei de diretrizes e bases de educação nacional decreto número 5.622 de 19 de dezembro de 2005 o decreto número 5.773 de 9 de maio de 2016 decreto número 6.303 de 12 de dezembro de 2007 Embora a história da educação à distância não seja tão recente podemos dizer que ela ainda é muito jovem se considerarmos apenas as suas bases legais no Brasil. Veremos a seguir que até meados dos anos de 1990 não haviam parâmetros ou diretrizes para atividades pedagógicas realizadas na modalidade de educação à distância Somente a partir da lei de diretrizes e bases da educação nacional a EAD teve abertura para revelar-se em termos legais Atualmente temos um conjunto de documentos oficiais que legislam sobre diversos aspectos na modalidade de educação à distância entre os quais destacamos e comentaremos a seguir os principais O decreto número 5.622 de 2005 que regulamenta o artigo 80 da lei 9.394 caracteriza a educação à distância como modalidade educacional na qual a mediação didática pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com o uso de tecnologias de informação e comunicação com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos Esse decreto trata ainda do credenciamento de instruções para ofertas de cursos e programas na modalidade à distância da oferta de educação de jovens e adultos educação especial educação básica educação profissional na modalidade à distância além de ofertas de cursos superiores graduação e pós-graduação na modalidade à distância Vale observar que o decreto 5.622 de 2005 revoga o decreto 2.494 de 1998 O decreto número 5.773 de 2006 dispõe sobre o exercício das funções de regulação supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino Trata-se de uma importante legislação para gestores e educadores envolvidos na empreitada de planejar organizar novos sistemas de educação à distância envolvendo o credenciamento de uma determinada instituição para ofertas de cursos pela EAD ao estabelecer diretrizes e orientações que devem ser consideradas nos procedimentos iniciais da investidura institucional para incorporação da modalidade de EAD Este decreto mostra-se uma legislação de suma importância para pensar a educação à distância em nível macroscópicos ou amplo O planejamento inicial do sistema EAD exige conhecimento das instâncias responsáveis pela regulação supervisão e avaliações das instituições mantenedoras dos cursos de EAD O decreto nº 6.303 de 2007 altera alguns dos dispositivos do decreto 5.622 de 2005 A importância deste documento reside na busca por detalhamento adequações e correções de determinados aspectos formalizados nos decretos anteriores outros documentos Outros documentos importantes para quem está envolvido com a educação à distância além da referida LDB e dos decretos acima descritos existem outros documentos oficiais que devem ser observados pelos interessados em educação à distância seja como gestores educadores técnicos estudantes ou cidadãos em geral além de algumas portarias sugere-se consulta a documentos como referenciais de qualidade de informação e educação à distância formulários de verificação em loco na medida que são estabelecidos parâmetros mínimos de qualidade e itens observados na avaliação de instituições interessadas na oferta de cursos à distância esses documentos podem auxiliar em muito a estruturação de sistemas de educação à distância de melhor qualidade adiante trabalharemos um pouco mais sobre a qualidade na EAD e retornaremos esses documentos entre os documentos relevantes destacamos a portaria do MEC número 4059 de 2004 que trata da oferta na modalidade de educação à distância de 20% da carga horária de cursos superiores presenciais portaria número 40 de 2007 institui o MEC Sistema Eletrônico de Fluxo de Trabalho e Gerenciamento de Informações Relativas aos Processos de Regulação Avaliação e Supervisão da Educação Superior no Sistema Federal de Ensino e o Cadastro EMEC de Instituições e Cursos Superiores e Consolida Disposições sobre Indicadores de Qualidade Bancos de Avaliadores e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes o ENAD e outras disposições O Pariceia 66 de 2008 define diretrizes para credenciamento de novas instituições de educação superior e do credenciamento institucional para oferta de cursos superiores na modalidade a distâncias e normas processuais para o trâmite dos projetos de cursos protocolados em conjunto Aspectos legais relacionados às atividades de educação à distância Dependendo da iniciativa da instituição em incorporar atividades de educação à distância outros aspectos legais devem ser observados Existem diversos tipos de cuidados a serem tomados por um gestor de EAD buscando melhor desenvolvimento das atividades de ensino a aprendizagem dessa modalidade Entre eles podemos destacar os seguintes Incorporação da educação à distância pela educação presencial 20% como ponto de partida Toda universidade que oferece cursos de graduação na modalidade presencial pode adotar procedimento para oferecer 20% da carga horária desses cursos também na modalidade da EAD O artigo 1º da portaria número 4059 de dezembro de 2004 regulamenta essas ações indicando que as instituições de ensino superior poderão introduzir na organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos a oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade semipresencial Essa portaria estabelece diretrizes importantes que devem ser observadas por aqueles que se interessam pela incorporação Aspectos de direitos autorais e plágio na educação à distância Questões legais relacionadas aos direitos autorais na produção de materiais didáticos são frequentemente postas aos gestores educadores e estudantes da EAD seja por motivos éticos ou criminais Os interessados devem observar as disposições das leis que regulamentam o direito autoral no país especialmente a lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 e o Código Penal conforme artigo 184 Violação de Direitos Autorais Entre os aspectos relacionados aos direitos autorais mais recorrentes em atividade EAD estão uso indevido de obras alheias sejam elas textual musical iconográfica audiovisual entre outros É importante observar que em geral as mantenedoras estabelecem que os materiais didáticos devem ter caráter inédito e de autoria do professor da disciplina mesmo não sendo original é necessário cuidar do aspecto autoral e do plágio pois geralmente mesmo quando o material é da autoria do grupo do próprio professor Há riscos dos direitos autorais no material didático adotado já está reservados no todo ou em parte para alguma editora ou outra entidade Vale observar que é permitido fazer uso de citações de pequenos trechos de materiais de autoria própria ou de terceiros desde que adequadamente indicada a fonte original deste material De todo modo Há regras de tamanhos e outros aspectos para a citação de cada tipo de obra texto imagem áudio vídeo entre outros que devem ser observadas pelos professores autores e gestores envolvidos em EAD Diretrizes legais para avaliação e educação à distância Um aspecto que ainda não pode ser ignorado pelos responsáveis institucionais da EAD refere-se ao processo de avaliação da aprendizagem Embora seja lógico imaginar em cursos virtuais a realização à distância de atividades avaliativas ainda não há legislação ou orientações do Ministério da Educação que a permitam Ainda hoje todas as atividades avaliativas devem ser realizadas presencialmente seja na instituição mantenedora ou no polo de apoio presencial A educação à distância nos documentos oficiais da instituição cuja importância e dificuldades dos gestores também no âmbito institucional há questões a serem observadas antes e durante a instalação de cursos na modalidade à distância Por exemplo o amparo dos cursos de EAD em normatizações como a PDI Plano de Desenvolvimento Institucional o Regimento Interno e Portarias Diversas facilitem muito o trabalho de gestores e educadores envolvidos no processo de estruturação do sistema de EAD na instituição O processo de institucionalização de educação à distância numa universidade tradicionalmente voltada para a educação presencial requer um trabalho lento e árduo de reestruturação dos setores afeitos aos cursos de EAD Desde o início a institucionalização da EAD será facilitada se o PDI e o Regimento da Universidade contemplam aspectos na modalidade que será incorporada Certamente há elementos e processos distintos entre as duas modalidades o que requer normatizações específicas Assim é essencial que a EAD esteja contemplada ou prevista nos documentos internos desde o começo do pedido de credenciamento junto à União para que a instituição possa ofertar cursos na modalidade de EAD O PDI incorpora a EAD O funcionamento dos processos específicos das atividades de EAD está previsto no Regimento Interno da instituição Há uma portaria ou diretrizes institucionais regulamentando os aspectos particulares da EAD No cotidiano do trabalho de gestores EAD diversas dificuldades se apresentam e à medida que algumas delas são superadas outras vão surgindo Aos poucos a experiência institucional vai amadurecendo e os processos se naturalizando no seio da mantenedora Todas as dificuldades iniciais são amenizadas quando há amparo legal para determinadas necessidades Encerramos aqui as nossas videoaulas Espero que vocês tenham aproveitado bem todas as aulas que foram dispostas e continuem firmes na conclusão deste curso Por enquanto bons estudos e até a próxima aula Música 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 Música